Escolha do tema em três passos. Tem gente que simplesmente não acredita em mim quando eu falo isso. Ah, como é que eu vou com três passos escolher o melhor tema para o meu TCC? Vai sim! Eu costumo dizer para os meus desorientados, que é como carinhosamente eu chamo os meus orientandos, aquelas pessoas com quem eu tenho contato pessoalmente para orientar os trabalhos de conclusão de curso, que estudam na faculdade onde eu leciono, eu costumo dizer para essas pessoas que a pior coisa que você pode fazer quando você tem dúvida a respeito do tema do seu TCC, é pedir a opinião de alguém. Porque aquela pessoa que vai te dar a opinião não necessariamente vai escrever o seu trabalho. E de repente ela vai te dar uma opinião com base em algo que ela acredita, ou que ela gosta. E depois quem vai ter que passar algum tempo escrevendo sobre aquele assunto, pesquisando sobre aquele assunto, não é a pessoa que te deu a opinião, é você. Então não corre esse risco. Eu vou te falar rapidamente os três passos para você escolher o melhor tema para o seu TCC. E esses três passos são simplesmente responder três perguntas. Primeira pergunta, eu realmente gosto do que eu pretendo investigar, pesquisar ou escrever? A dica aqui é a seguinte, você, para fazer um TCC, você fez um curso de graduação ou de pós-graduação. E você teve contato com uma série de disciplinas ao longo desse curso. E uma série de assuntos dentro dessas disciplinas. E aí a primeira dica é o seguinte, responde essa pergunta do que você gosta. Daquele volume de assuntos e disciplinas que você teve no seu curso, o que que te interessa? O que que chamou a sua atenção? E se você está na desgraçada situação de falar, ah, nada me interessa, então pensa alguma coisa que tem relação direta com a sua vida profissional. Não necessariamente você gosta, mas você usa no seu dia a dia de trabalho e tem a ver com o seu curso. Esse é o primeiro passo para você escolher um tema. Seleciona um assunto ou uma disciplina que você goste, que gere o seu interesse. O segundo passo é o seguinte, muitas vezes você pode gostar, mas isso não quer dizer que esse assunto específico que você escolheu, ou esse tema específico que você escolheu, tenha conteúdo disponível. Então, segundo passo, segunda pergunta, existe conteúdo disponível? Ou seja, outros autores, outros estudiosos já analisaram esse assunto, já produziram conteúdo sobre esse assunto? E aí a dica é a seguinte, procure no Google Acadêmico artigos científicos que tratem do seu tema. Digita lá o seu tema, o assunto que você escolheu no Google Acadêmico e vê o que retorna. E se tiver um bom volume de artigos científicos a respeito daquele tema, é legal você trabalhar, existe já informação, conteúdo pronto. Terceiro passo, para para pensar e se pergunta se esse tema é relevante para mais alguém além de você mesmo. Eu vou te dar um exemplo que vai deixar as coisas muito claras, tá? Imaginemos que você faça um curso de gestão de empresas, ou imaginemos que você seja da área do direito, ou imaginemos mesmo que você seja da medicina, por exemplo. Digamos que um dos assuntos que muito te interessa é o ciclo de reprodução das mariposas austríacas no inverno. Cara, eu nem sei se existe mariposa austríaca, eu nem sei como é que funciona o ciclo de reprodução, eu estou aqui dando um chute só para te mostrar. Que às vezes algum assunto te interessa muito, mas não tem nenhum tipo de relevância na sua área de conhecimento. Então sobre esse assunto você não vai pesquisar, você não vai montar um TCC sobre esse assunto. Então a terceira pergunta é, esse assunto tem relevância dentro da minha área de conhecimento, para um grupo social, para uma empresa, para uma comunidade, para a sociedade como um todo, mas tem alguma relevância dentro da minha área de conhecimento? E se você responder sim para essas três perguntas, ou seja, o assunto que você escolheu, você primeiro gosta dele? Sim. Você segundo, encontrou conteúdo disponível a respeito desse assunto? E não é para pesquisar a fundo agora, é só para ver se existe conteúdo. Encontrou? Sim. E você, sabe que esse assunto é relevante para mais alguém além de você, dentro da sua área de conhecimento? Se você responde sim para essas três perguntas, você tem um tema. Vou te dar um exemplo meu, tá? Eu gosto muito de marketing e relacionamento, a minha formação é na área de marketing, eu gosto muito de marketing e relacionamento. Ponto número um, eu gosto do que eu pretendo pesquisar, né? Eu gosto do assunto sobre o qual eu pretendo escrever? Sim. Ponto número dois, existe conteúdo sobre marketing e relacionamento? Se você der aí agora, fizer aí agora uma pesquisa no Google Acadêmico, você vai ver que sim, existe muito conteúdo. E terceiro ponto, marketing de relacionamento é relevante para mais alguém dentro da minha área de conhecimento do que para mim? Com certeza, para empresas, para consumidores, para comunidades, para a relação entre empresa e mercado. Então, respondendo sim as três perguntas, eu tenho meu tema. Passo número um, então, vai pensar em alguma coisa que desperte o seu interesse, que você goste ou que tenha relação direta com o seu cotidiano de trabalho. E com esses três passos, você escolhe o seu tema. E esse vídeo já passou de cinco minutos, eu não posso mais falar. Tchau, grande abraço, três passos para escolher o seu tema. Não fica pedindo opinião para os outros, que um monte de gente vai te dar um monte de opinião, você vai ficar mais confuso ainda, beleza? Grande abraço, tchau! Tchau!